Falei que eu não tava fora do outro. Falei que eu não tava com o que faço o que é. Eu volto. Volto com a mesma roupa, porque não é? Você não sabe o trabalho que dá. Fazer a receita do trabalho, não. Fazer a receita é a parte mais fácil de gravar o vídeo. Mas me arrumar. Tem dia que parece que eu saí dentro pra agarrar. Principalmente quando eu ponho aquela peluca em caracolada, aí eu saí dentro pra agarrar. E outra, né? Gente, não é essas pessoas sem essa beldade, com aqueles cabelos assim. Os cabelos é assim. Ele tem personalidade própria. Com muita luta ele fica ligadinho. Quando não tá preso, tá armado. Aquela pessoa. Então, a parte mais difícil é essa. Falei eu não vou trocar não. Vai com essa mesma roupa. Porque tá muito difícil, tá? É, porque se tirar a camisa, vai ajeitar. Vai com os cabelos. Vai com os cabelos. Vocês não sabem o trabalho que dá. Fazer a receita é, ó, filézinho. Continua. Mas fazer, se trocar, para gravar, pra vocês verem a minha cara, já não é muito fácil. Porque eu não fico assim arrumadinha o tempo todo, né, Regina? Não. Infelizmente, também não sou essa pessoa. É, sabe aquela pessoa? Só não colocamos pijama, metemos aquela roupa de casa. Sim, eu não ando de pijama. Pijama eu tiro assim que eu levanto. Eu levantei da cama e já tiro pijama. Eu não ando de pijama. Nem pensar. Não. É uma coisa que não passa na minha cabeça. É que nem arrumar cama. O pessoal fala assim, ah, que eu gosto de arrumar cama. Eu amo arrumar cama. Pra mim, se a cama tá arrumada, o dia prossegue feliz. Agora se a cama tá bagunçada, parece que a gente tá boente. É, eu sinto isso, essa sensação. A gente tem assim, tira o pijama. E põe a roupa de menina. A roupa de menina. É verdade. E pra tá aí, pra gravada, põe uma roupa melhorzinha. Pra não parecer que a gente é mendiga assim. Não, não parece. Porque a gente é mendiga. Eu não tentei, você não tentei, né? Mas nós é. Então eu já falo as verdades, pra pra ninguém ficar impressionado, né? Já passou um encontro com a gente assim, fala, nossa, pensei que era um... Artista de Hollywood. Olha de novo, Hollywood, né? Nunca você vai ter esse pensamento a respeito com a gente, porque a gente não parece. Mas eu vim trazer uma receita que era muito famosa lá nos anos 80, 90, 50, 40. Não, mas era uma receita famosa. Eu já vi um livro antigo que tinha, sabe? É. Tinha aqueles caderninhos em casa da mamãe, também tinha. Por isso que eu tô falando pra vocês. É, velho. É que nem o pessoal hoje em dia fala assim. A juventude, essa geração de Kiktok e tal, eles ficam impressionados com rodízio, mas rodízio é antiga mentira. É normal, né? Quando o Marcos sumiu, rodízio, você não achava rodízio. E agora tá voltando e essa geração de Kiktok... É rodízio de comida. É, rodízio de comida. Não é rodízio de trânsito, não. Não, rodízio de comida. Eles ficam impressionados assim, com comida, porque teve preço fixo. Mas antigamente era assim. É. Então... A gente gostava de ir em restaurante com rodízio? Nossa, era o que... Até porque, né? Por que será que a gente gostava de rodízio? Nem sei. Nem sei. Se você soubesse, escreve aí nos comentários. Porque eu não imagino porque. E é igual a esse salão. É uma receita antiga, mas é ótima. Eu mesma nunca tinha feito. Você vê só, é uma receita tão antiga. Tinha nos cadernos da minha mãe. Porque ela tinha um monte de cadernos de receita. E ela nunca tinha feito. Então, eu falei, vou fazer, vou fazer. E olha, nós chegamos da água na boca. Porque a gente não gostou. E é muito fácil de fazer. Não vai no forno. Vai na geladeira. Olha, só faltava ser dois ingredientes para ser mais maravilhoso. É. Dois saberes. Não vou te prometer. A Regina Preto está torcendo para ser um ingrediente. É. Porque olha, a Regina. Essa receita eu tenho que pesquisar muito para conseguir um ingrediente só. Quem sabe? Quem sabe? É salominha de chocolate. Mas é muito bom demais da conta. Você não precisa fazer brigadeiro. Porque tem uma receita desse salominha mesmo dos cadernos. Que é a brigadeira. Só que eu sou péssima de brigadeiro. Meu brigadeiro não fica duro e fica mole. Ele não fica no ponto. Mas esse salominha nem vai brigadeiro. Assiste. Então vamos fazer o nosso salominha de chocolate. Aqui é biscoito marido. Eu já quebrei tudo na mão assim mesmo. Sem dificuldades. Não precisa passar uma triturada porque a gente quer esses pedaços assim. Maravilha. Aqui eu estou colocando amendoim. Cacau em pó. Que é para ele ficar bem escuro. E aqui eu tenho chocolate derretido. É só juntar tudo e misturar. Tá pronto. Esse é um negócio bem fácil de fazer. E é um negócio que é legal para presentear também. Manteiga derretida. Acho que eu vou colocar em uma tigela maior. Estou sentindo isso. Leite condensado. E aí é só misturar tudo. Se você colocar em uma tigela maior é melhor. Mas se não a gente vai indo devagarzinho aqui também vai dar certo. Agora eu também não vou mudar de travessa não. Não vou sujar a outra travessa nem a pau juvenal. Mas é devagarzinho que dá. Quando eu penso em bolacha Maria. Eu logo penso naquele sanduíche. Eu não sei se vocês faziam isso né. Sanduíche de bolacha Maria com manteiga. Que coisa boa. Misturar bem. Até envolver toda a bolacha. É bolacha ou biscoito gente. É bolacha ou biscoito gente. Aquela bem. Quando é o tio do pavê é o tio do bolacha. Vai ficar tudo bem úmido. Opa. Coloca numa maior tá. Faz que nem uma. Não quero colocar não aqui também. Mas ó. Dá certo. Tá vendo? Só aí com muita calma nessa hora. Aí. Depois que tiver tudo bem misturadinho. Aqui você pode colocar nozes. Se tiver. Eu coloquei essa minha picadinha que é o que eu tinha aqui hoje. Mas se não tiver também não precisa colocar nada. Só isso aqui já ficou bom. Agora. Vamos modelar o nosso salão. Coloca uma folha de firme plástico. Coloca uma quantidade. Aí vai depender da. De. Qual grossura você vai querer o seu salão. Assim. Tá bom. Enrola. Enrola. E aí. A gente vai apertar bem. Pra ele ficar. Modeladinho. Eu não vou fazer compridão. Que eu quero. É menor assim. 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 É delicado. Você pode fazer compridão. Se quiser. Aí. Amassa bem. Agora. Pra ficar tudo bem úmido. Tudo bem unido. Nessa. Umidade da manteiga. E agora. A gente vai levar pra gelar. 2 horas. E volta pra terminar. O salame. São passadas. 2 horas. Aqui no nosso salame. E ó. Ele ficou parecendo salame mesmo. E aí. A gente vai passar. No açúcar de confeiteiro. Pra dar aquele ar de. Aquele ar de salame né. Que salame tem ar. Salame tem ar eu não sei né. Mas que tem aquela pegadinha assim meio. Mofadinho. Bolorento. Sei lá como chama. Tem um nome científico. E aí. A gente passa. Pega o pincel. E aí. A gente tira o excesso. Que é só pra ficar assim ó. Essa aparência assim. Acho que é mofadinho né. Se você sabe o nome dessa aparência. Diz aí nos comentários. E aí ó. Ele fica assim. E agora. A gente vai dar o tchan. Que é embrulhar ele. Pra ele ficar aparecendo. Mais aí no salame. Papel manteiga. Tá bem. Claro que é um salame. Isso aqui né. E é um presentinho. Acho que bem inusitado assim. Bem criativo. Bem que salame. Esse salame de chocolate não é uma coisa assim né. É que eu acho que antigamente as pessoas faziam. Com brigadeiro né. Mas esse daqui eu acho que ficou. Bem mais fácil. Não precisa ficar mexendo. Até porque eu não sou por de brigadeiro. Minha admiração por quem sabe fazer brigadeiro. É. Aí a gente dá uma. Uma volta aqui. Uma volta aqui. E passa aqui. Pra ficar aparecendo. Uma das amarrações daqueles empolhos, sabe. que tem aquele salão espendurado? Uma cortinha que tá espendurando. Bom, mas aí tá aí. Vocês são melhores de embalagem do que eu. Pode colocar também no saquinho, né, de celuflã. Mas, ó, eu achei que ficou tudo. Vamos provar agora? Vê se é além de bonitinho. Ficou bonitinho, ó. Além de bonitinho, vamos ver se é gostoso. Viu como é fácil de fazer? E, ó, preparei, aí eu cortei. Que você pode dar naquela embalagem que eu ensinei. Embaladinha assim, parece um salominho mesmo, né? Então, acho que é legal pra fazer numa mesa de frio, né? Sim. Aí na sobremesa, você coloca esse salominho, que é bem legal. É. Você não lhe pingou mesmo, né, não? Você faz uma salominha enorme? Sim, olha que legal. E de penura na árvore general. É, pequenininho. Ixi, tá bonita, hein? Gostei dele, né? Mas eu cortei ele aqui em fatias e coloquei nessa embalagem. Ficou legal, né? Ficou, ficou bem bacana, né? Gente, tu tava assim, esse ano eu tava animada na embalagem. Falei, ó, o que é o Pinterest? O Pinterest é aquela coisa, né? Inspiradora. Inspiradora. Você vê? Aí eu falei, não, 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 não. Só eu que não me inspiro muito. Você inspira quantas coisas, né, Virginia? E aí... Vira de assim, mostra bem perto. Ó, muito isso. E não é que parece salominho mesmo? Parece, gente. Fica igualzinho. Olha esse aqui, ó. Olha. Porque essa daqui eu quebrei mais o biscoito. Essa daqui, que o biscoito ficava um pouquinho, um pedaço maiorzinho, ficou parecendo que ficou igualzinho. É? É muito louco isso. E esse mofadinho aí? É. E o sabor? Hum. É perfeito. Hum. Eu não gosto muito de salame. Salame de carne? Não, também não. Mas esse aqui, ó. Esse daqui você come. Me vê. Delícia. Ficou muito bom. Hum. Sério? Tá muito gostoso. Hum, hum. Hum, hum. Muito, muito, muito gostoso mesmo. Olha. Não é propaganda menor? Esse biscoito Maria dá um sabor especial, não dá? Dá. Porque ele fica lembrando, olha, não dá nem pra definir o sabor. Fica muito bom. E essa daí, ó, minha deus também, é muito legal. Eu gostei muito. Se eu tivesse uma árvore, que a gente não tem esse árvore de amargar, mas se eu tivesse, eu faria. Desse menorzinho assim, embaladinho, né? 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 Faça um pouquinho a beleza. Ui, tá lindo. Hum. É bom. Muito bom. Eu te aconselho a fazer. Ah, é? Porque é rapidinho, fácil. Não tem dificuldade. Não é o tipo de coisa que você vai ficar o dia inteiro, você vai fazer rapidinho. Vou até colocar as crianças pra te ajudar aí. Ah, assim. É uma felicidade. Eu acho que essa é a melhor parte do Natal. Essa... Essa eração. A criança, ela vai criando, sabe? Um laço, vínculo, vai... História. Porque é isso daí que me dá. Quando ela chega na nossa idade, assim, ela tem história pra contar, né? Pra lembrar. Porque eu, assim, minha mãe, ela não gostava muito de Natal, mas ela sempre fez. Tinha o almoço de Natal, que eu não fazia ser a minha mãe de Natal. Só fazendo um... Quando o meu pai era vivo, ele armava. É, gostava. Ele armava, enfeitava. Ele tinha aquelas bolas, porque ele tinha acesso a alguns produtos importados. Então, ele tinha aquelas bolas importadas. Bolas de vidro. Aquelas, antigamente, que você só de olhar pra elas... Tinha um pisca-pisca importado, que era uma coisa de louco. Que era aquelas luzinhas coloridas. Aí ele enfeitava. Ele enfeitava. Eu ia colocar o bombom. É. Só de falsa. Então, ficava uma coisa assim... É. Aí, ele fazia sempre pra ir agora. É. Aí, minha mãe também ficou muito assim, ó, vai lá e tá tudo bem. Não continuou. Mas o almoço, sempre teve de Natal. Você continuou a tradição. Na do almoço. No dia 24 não fazia seio. No dia 31 de dezembro, sempre teve seio. Eu lembro das comidas. Eu lembro... Ah, tem um pão. Eu já falei desse pão há mil vezes nesse canal. É porque é... É uma história. Ela fazia esse pão no Natal. Era um pão de coco. Era um rechadinho de coco. O manteiga. É super comum. Super, super comum. Mas eu nunca acertei fazer o mesmo pão e o mesmo sabor. Nunca. Aí ela fazia esse pão. Fazer uns dias, né? Ela embrulhava tudo. E colocava num saco, de pano de saco mesmo, atrás da boca. Aquilo ali, sabe quando fica na cabeça? Você não esquece. A minha tradição de Natal é essa? É. Cada um tem um. A Cristina era os panetones na lata. Sim. É que era tipo Neston, essas latas, assim. Fazia panetone, ela e minha avó. Quer dizer, cada um tem uma outra, uma lembrança, né? Aí a Cristina, que é a minha outra irmã, ela não come panetone que desfia, sabe? Que a gente gosta. É panetone que desfia. É a nossa do panetone, bem socadinha, assim. Batumar. É. Não é batumar, bem denso. Aquela coisa assim. E minha mãe fazia o panetone, ela comprava fruta na barra, na toda feira, mas era fruta mesmo, não era laranja. Na época era de fruta. É. Não era casca de melancia, como hoje em dia. Mas então, agora fica tudo. Mas, a gente sempre conta histórias, Não tem jeito, né? Vocês já se acostumaram com esse nosso estilo? Nossa, é uma receita. Esse estilo de ser. Uma receita de dois minutos, é a história dura dez. Mas você já sabe como é que é o estilo. É, porque a gente quer criar vínculos com vocês também, amizade, coleguinha, companheirismo. Não é uma coisa assim, ligou e ligou e pronto. antigo sério. Porque vamos uma... Uma grande família. Uma grande família. Então é isso. E cadê? E a gente quer desejar, já desejei, irmão, vamos desejar de novo, porque é o desejo do nosso coração, mesmo. Que seu Natal seja assim, esplêndido, super feliz, com muito vião, paz, saúde, muita segurança. Ah, tudo de bom. O que mais nos desejo? Tudo de bom. Melhor essa terra. Deus abençoe você. Muito. Muito. Ele abençoe, vocês vão ser felizes. E ó, coração de casmão, pra todo mundo que comentou esse ano todo, compartilhou o vídeo, curtiu, pessoas especiais que moram mesmo no nosso coração. É clichê falar isso, mas moram no nosso coração. Todo dia que a gente vai orar, a gente lembra dessas pessoas e cita o nome delas. Porque, pelo menos o que a gente não conhece, mas Deus sabe de você. Claro. A gente cita o nome assim. Deus é Deus, Deus conhece todo mundo. Então é isso. Ah, não esquece de deixar o like, né? Curte o vídeo. Curte o último like, a gente quase tá... Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Com todas as pessoas que você conhece. Ah, vamos fazer salaminha de Natal. Isso. E aí todo mundo se reúne pro salão. O salão, né? De fazer, ou de carne é difícil, mas isso daí dá pra todo mundo se reúne e fazer em casa. É, pode criar um ritual. É, um ritual salão. Beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.